Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, no caso aqui boa noite né Estamos começando a descer a Serra de Goiwem Infelizmente não conseguimos descer durante o dia Mas vou mostrar pra vocês igual o quanto é uma descida bonita Não sei se vai dar pra ver muita coisa à noite, mas vamos tentar Beleza? Vem comigo e vamos lá Fala galerinha, então Retornando aqui a quarto episódio da viagem que carregamos em estação Estamos indo pra Chapecó Só que não consegui chegar na Serra durante o dia Acabei chegando durante a noite E aí as imagens não vão ficar legais, por quê? Porque nesse trecho aqui é lindo, a gente consegue ver o Rio Uruguai lá embaixo E aí a gente não vai conseguir mostrar Mas, pelo menos nós vamos ficar com algumas imagens aí Noturnas diferenciadas Galerinha, estou descendo aí A 50 km por hora Nesse caso aqui, ó Freio motor em 2000 RPM Tá? É óbvio que nas cruzadas eu vou ter que dar uma seguradinha É bem perigosa essa serra aqui Mas eu estou descendo a 50 ali O que é que está mais, essa partezinha aqui está mais retão Pra quem não sabe, pra quem está chegando agora Estamos num DAF XF 480 2021 Primeira viagem do DAF Estamos, fomos então em estação Rio Grande do Sul Carregamos e estamos retornando agora Estamos retornando Estamos descendo a Serra de Goiouem Onde lá embaixo é a divisa de estado Do Rio Grande do Sul com Santa Catarina E lá embaixo também tem o Rio Uruguai Que é o que faz a divisa Que divide um estado do outro Como diziam os gaúchos Que lá o Rio Grande do Sul é um país Então divide o país do Rio Grande do Sul Com o resto do Brasil Brincadeiras à parte Mas é a brincadeira que a gente faz no Sul Ó, aqui vamos dar uma seguradinha As curvas são bem fortes também, galera Não pode vacilar Se vacilar vai parar o mato Ó, agora já estamos a 40 por hora E as curvas aqui estão aumentando Ó, aqui o maculhinho é bem mais forte Estamos só no freio motor, galera Mato caminhando no freio motor Diminuou a velocidade Terceiro estágio do freio motor 2.000 RPM O caminhão vem agarradinho A necessidade do momento nem estou em 2.000 Estou em 1.800 Então se ele disparar um pouquinho Ele vai segurar nos 2.000 Lá embaixo o Goyoin, galera Não sei se a câmera pega as imagens Lindo demais o rio Os barzinhos ali de Goyoin Na beira do Rio Uruguai Muito top Temos duas pontezinhas Para cruzar agora BR-480, então É... 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 Quilômetro 5 Ali passamos Praticamente Finalizando a BR-480 Estado de Santa Catarina Logo à frente Opa, que agora me perdi É... Vamos passar a pontezinha agora aqui na frente, depois a outra ponte lá, depois da fiscalização. E assim vamos chegando em Santa Catarina, fica aqui do nosso lado direito já o rio Uruguai. Está bem escuro, as imagens não devem estar ficando muito legais. Vamos baixar um pouquinho aqui, ver se fica melhor. Vim aqui para a direita, para entrar na ponte. Estamos usando a ponte então galera. Estamos usando a ponte sobre o rio Uruguai. Vamos subir. Estamos com o Rio Uruguaia na nossa lateral aqui. Mais uma vez falando, pena não estar durante o dia para vocês verem essas imagens do lugar lindo que é aqui. Mas não vai faltar oportunidade. No próximo vídeo, nos próximos vídeos aí eu vou pegar o carro e vou vir aqui. Só para filmar para vocês, galera. Prometo. Vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês durante o dia. Parar o carro, porque aqui dá para parar, alguns lugares tem como parar o carro. E mostrar para vocês as imagens magníficas, incríveis que tem aqui nesse trecho. E aqui vamos para a segunda ponte sobre o Rio Uruguai. Segundo a pontezinha e depois lá do outro lado temos a terceira ponte. Pessoal, estamos chegando à fiscalização. Vamos apresentar a nota fiscal aqui e aí já dá sequência aí na subida da Serra de Goiouem. Vamos encostar aqui. Vamos descer ali e apresentar a nota fiscal, galera. Então, galerinha, já apresentamos as notas fiscais na fiscalização da divisa de estado e agora damos continuidade na nossa viagem. Vamos sair da fiscalização aqui. Vamos agora cruzar ali mais uma ponte ali do Rio Uruguai, aqui em Goiouem. E depois começamos a subir a Serra, já sentindo ali em Chapecó. Então, aqui estamos cruzando na terceira ponte, onde ficam os barzinhos aqui em Goiouem. Pessoal, final de semana, curte aí os barzinhos, né? Pessoal que gosta de... tem lancha, tem jet ski. Aqui é o lugar, galera. Então, pessoal que vier pro lado de Chapecó aqui, quiser final de semana curtir um lugar diferente. Este é o lugar. E é isso aí, galerinha. Vamos se despedindo por aqui, então. Vamos começar a subir a Serra agora. Tá? Já descemos aí. Vocês conheceram um pouquinho. E fico devendo um próximo momento ali mostrar tudo isso aí pra vocês durante o dia, esses lugares maravilhosos, beleza? Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela conversa, né? Fico eu aqui conversando aqui com vocês, batendo um papo, falando um pouquinho do que tá acontecendo. Quero desejar a todos um ótimo dia, uma ótima noite, independente do horário que você tá assistindo aí o vídeo. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Tá bom? Um abraço a todos e fui! Tchau!